Hoje, eu, Mr. Bean da Matemática, venho te ensinar algo incrível. Sim, isto mesmo, incrível. Toda vez que você, você mesmo aí de casa, desejar calcular a porcentagem terminada com zero, dê um número que também é terminado com zero, você pode aplicar a regra do Marcelo Rezende. Como assim, professor? Corta para mim, meu filho, venha comigo, venha aqui, aqui, aqui. Zero por cento, você corta com o zero. E basta multiplicar o 2 vezes 5, ou seja, no lugar do D, é a multiplicação. 20% de 50 é a mesma coisa de 2 vezes 5. Uau! Portanto, 10. Vamos ver se você aprendeu. 30% de 60 vai ser o quê? 3 vezes 6. Uau! 18. 18. Por que, professor? Você cortou o zero por cento com o zero e realizou a multiplicação de 3 vezes 6. Uau! Vamos fazer os outros três casos rapidinho. 40% de 70. Eu corto o zero por cento com o zero e faço 4 vezes 7. 4 vezes 7, 28. 50% de 80. Eu corto o zero por cento com o zero. 5 vezes 8, 40. 60. 60% de 90. Eu corto o zero por cento com o zero e faço 6 vezes 9. 50 e 4. Uau! E aí, aprendeu? Curta! Compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no meu canal e me ajude a espalhar matemática pelo mundo. Aaaah! Amém.